Fala, tanquinho e tanquinha! Boa tarde, tudo bem com você? Então, o que quisemos compartilhar com você é essa imagem que saiu no nosso Instagram durante a semana. É o caso da Daniela. Ela emagreceu mais de 40 quilos com low carb e jejum. E muita gente não acreditou nisso. Se você clicar no link do Instagram, você vai ver vários comentários. Então, vou contar aqui a historinha pra situar você. A Dani emagreceu mais de 40 quilos em 2020, mesmo nesse cenário de pandemia, quarentena, estresse, dificuldades, mil, né? Que todo mundo enfrentou. Só que ela tinha esse objetivo e foi lá e mostrou que era possível ter resultados. E ela conseguiu isso seguindo um plano comprovado. Ou seja, adotando o estilo alimentar de low carb, comida de verdade, jejum. E você pode ver na imagem que tem várias pessoas elogiando. Se você for lá no Instagram, tem vários elogios pra Dani. O que é normal, né? Sempre que a gente posta fotos de antes e depois. Mas tem alguns outros comentários de pessoas que não estão elogiando o fato dela ter emagrecido. São comentários que estão apenas destacando o fato de que o perfil que a gente tinha marcado na publicação não estava abrindo, falou, ah, esse perfil não existe. Querendo dar a entender que a gente estava enganando as pessoas com essa imagem. E outra pessoa comentou, nossa, mudou mesmo, até ficou mais alta. Como, mais uma vez, se a gente tivesse feito uma montagem com fotos aleatórias da internet. E não como se fosse só uma foto tirada em ângulos diferentes e em momentos diferentes, né? Em uma, a Dani está com mais peso, acima do peso. A foto foi tirada num outro ângulo. A montagem não foi tão bem feita. Mas é a mesma pessoa, por mais que não pareça. Tanto é que depois a própria Dani foi lá comentar, não, sou eu mesmo. Não, meu perfil tinha sido hackeado. Eu tive que criar um novo. Então é engraçado que esses comentários dessas pessoas refletem algumas crenças delas, né? Provavelmente a crença de que não seria possível emagrecer tanto em tão pouco tempo. Só que a Dani foi lá e provou que é. E às vezes essas crenças não são nem assim que a pessoa pensou e foi lá falar. São crenças do nosso inconsciente mesmo. E muitas vezes essas pessoas têm essas crenças. Ou elas já tentaram e desistiram, ou elas nem tentaram por achar que não é possível. E aí acaba encarando os resultados de todas as pessoas com desconfiança. Mas uma coisa é certa. Se você segue um plano comprovado, você consegue sim ter resultados. E é claro que 2020 está acabando, mas ainda não acabou. Faltam alguns dias. E com certeza, nesses alguns dias, mesmo que com exceções, como por exemplo a noite de Natal, na noite de Ano Novo, é possível começar a ter os primeiros resultados. Ou no mínimo, já deixar tudo engatado pra você começar 2021 com tudo. Porque você não precisa esperar virar o ano, né? Passar os primeiros dias também. Porque sempre vai ser uma desculpa, né? A desculpa de que, ah, dia primeiro é feriado. Ah, mas depois é sábado. Ah, mas depois é domingo. Ah, mas então esperar o carnaval. E assim vai uma sucessão de erros. E você não precisa. Você pode começar a ajustar sua cozinha agora. Pode começar no mercado e evitar comprar alimentos que você sabe que não são bons pra você. Pra já começar 2021 engrenado. Não precisa esperar virar o ano pra começar o movimento. E claro, né? Se você começar agora, quanto antes começar melhor. Porque quanto antes começar, antes vai ter resultado. Antes vai começar a se sentir bem. Não é só emagrecer. Se sentir bem. Se sentir com energia. E aproveitar até mesmo as festas. Porque se você tá se alimentando de porcarias que você sabe que faz mal pra você. E sabendo que a cada mordida está sabotando tudo que prometeu que atinge em 2021. Que vai prometer pra atingir em 2021. Desde agora você já sabe que vai ser muito mais difícil começar 2021 do jeito certo. E é por isso que a gente quer falar pra você. Te dar certeza de que se você seguir um plano. O mínimo que seja. Não precisa nem ser 100% do tempo. Você consegue chegar bem no ano que vem. E consegue deslanchar no ano que vem. Pra atingir os resultados que você quer. Então é por isso que eu vou deixar aqui embaixo o link pro nosso treinamento cardápio tanquinho. Que nele você vai ter acesso a uma aula de quase 4 horas. Sobre a gente falando como montar os melhores cardápios. Como escolher os melhores alimentos. Como montar os melhores pratos pra ter resultados. Também fornecemos um cardápio exemplo pra 147 dias. Um monte de livro de receitas. E aulas com especialistas. Como o Pedro do Canal Batata Assando. A Nutri Olga Serra. A Nutri Paula Mello. E diversos outros que a gente tá sempre fazendo entrevistas novas pros nossos produtos. Pros nossos alunos. Então se você quer aproveitar. Quer garantir. Que é começar desde já. No mínimo a ter em mente o que você vai fazer em 2021. No mínimo ter um plano que vai fazer em 2021. Aproveitar esses dias meio mortos. Entre o Natal e o Ano Novo. Pra começar a estudar. Pra começar a se planejar. Com certeza essa é uma ótima oportunidade. Até porque o material tá com um preço promocional agora. E no ano que vem. Talvez esse preço suba uma hora ou outra. Vai subir. Porque a gente tá sempre agregando mais valor. Mais aula. Mais conteúdo. Então é isso. Se eu fosse você. Não perderia tempo. E garantiria agora o passaporte pra ter sucesso. Mais saúde. Melhor forma. Mais autoestima em 2021. Então é isso. A gente volta a se falar. Espero que tenha gostado desse recadinho. Que tenha gostado também da postagem da Dani. E de ver que você não precisa ser uma dessas pessoas sem fé nas coisas. Tá certo? Um forte abraço.